E aí, que bom que você está aqui nesse vídeo. Isso quer dizer que você quer aprender mais. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o meu curso Acordes por Tonalidade. Bom, esse é um guia prático de estudo dos acordes, onde você vai estudar as relações dos acordes, você vai estudar como montar esses acordes, você vai aprender acordes com sétima maior, com sétima menor, acordes com mona, você vai aprender sobre os acordes invertidos e as suas aplicações. E ao final desse curso você vai ter estudado um montante de 98 acordes. E mais, você vai aprender sobre cifra com barramento, como mudar uma música de tonalidade e você vai aprender uma série de outras coisas. Esse é um curso muito legal, onde você pode fazer esse curso pelo seu computador, você pode estudar pelo seu celular, em qualquer lugar que você estiver, tendo um ponto de internet, tendo ali um Wi-Fi, você vai poder então fazer o curso. As aulas são muito legais, são aulas curtas e objetivas de 5 a 7, 8 minutos, onde eu vou falar detalhadamente sobre como estudar isso, como aplicar, como fazer. E você pode então, aqui na descrição desse vídeo, clicar no link e conhecer mais o curso. Lá você vai ter uma prévia das aulas, você vai poder ver como as aulas são, qual é a didática, você tem lá umas aulas demonstrativas e a partir daí, então, você pode fazer o curso, começar a estudar o curso. Cara, é muito legal. Eu espero que você tenha curtido essas dicas, eu espero poder te ajudar, de fato, a melhorar o seu desempenho, o seu estudo no violão. Então, eu fico por aqui, um grande abraço e eu te vejo lá no curso. Valeu!